Oi, amores! Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês algumas técnicas de como eu escondo as minhas olheiras e eu utilizo só produtos acessíveis. Se você não tem cortes coloridos, essas coisas, vem comigo que eu tenho várias dicas pra dar pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito e já deixa o seu like se você gostou, tá? Eu espero que vocês curtam bastante e que apliquem essas dicas aí no dia a dia de maquiagem de vocês. Se vocês fizerem essas dicas, me marquem lá no Instagram, pelebonitavir. Já me segue se você não me segue ainda, tá? E bora lá pro vídeo! Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é hidratar a área dos olhos, tá? Eu opto sempre por creminhos mais grossinhos ou creminhos específicos pra área dos olhos, tá? Vou mostrar dois aqui pra vocês que eu gosto muito, que é esse daqui, que é esse daqui, ó, da M.A.C. Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. Ele tem uma textura um pouco mais fininha, assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, mais fininho, tá? E dá uma espalhabilidade muito boa. E dá uma hidratadinha muito boa também. E tem esse daqui, que é da Cicatricure, ó. Ele é o creme facial ante-sinais da Cicatricure. E ele é um pouquinho mais grossinho. Eu gosto muito desse creme, principalmente pra noite. Olha só, tá vendo? Esse aqui nesse lado da minha mão. Ó, ele é um creminho mais grossinho. Que a espalhabilidade também é muito boa, mas ao mesmo tempo ele é mais potente, sabe? É um pouquinho mais difícil de trabalhar, na minha opinião, mas dá certo de todo jeito, tá bom? Eu vou aplicar aqui junto com vocês o Fast Response da MAC, tá? Que ele é melhor pra essas situações assim. O segundo passo é a hora do corretivo, ou colorido, ou do corretivo misturado com um produto que vocês não vão acreditar que eu utilizo pra, né, esconder essas mantinhas mais escuras. Gente, eu não tenho corretivo salmão, que é o indicado pra olheira do meu tom de pele, assim, que elas são mais roxinhas, mais amarronzadas. Mas eu uso uma técnica infalível que eu vou mostrar agora pra vocês. Sabe aquele batom vermelho nesse tom aqui, assim, sabe? Bem aberto, cor de patrissona mesmo, que gosta de bocão. Gente, pega esse batom. Eu não uso mais esse batom na boca. Eu só uso pra fazer essa técnica porque ele é perfeito. Ele é um batom mate, mas não tem problema se for um batom cremoso. É só você saber trabalhar direitinho, tá? Você pode misturar ou numa plaquetinha assim, ou fazer como eu faço, que é diretamente no olho, tá? Vou mostrar pra vocês como eu aplico. Primeiramente, aplique o batom vermelho tanto na parte abaixo do olho quanto na pálpebra móvel. E vai esfumando ou com o dedo ou com o pincel. Eu não queria estragar o pincel hoje, sujar o pincel, então eu fiz com o dedo mesmo. E tem que ficar nesse jeito bem esfumaçado, quase imperceptível, pra gente cobrir com o corretivo em seguida, tá bom? Faz isso em todo olho. Eu sei, gente, tô parecendo uma aberração. Mas aí a gente deixa, assim, esfumado, né? Um pouquinho mais... Não deixa nada marcado, nenhuma parte marcada. E chegou a hora da camuflagem, que é a hora que a gente cobre isso com o corretivo. Sim, um corretivo. E o corretivo, ele tem que ser de média e alta cobertura e também da nossa cor da pele, tá? Porque se você passar um corretivo mais claro em cima disso aqui, não vai cobrir, tá? Vai deixar rosa no caso, tá? E se for um corretivo de leve cobertura, não vai cobrir. Então vocês precisam passar esse corretivo de duas características, tá? Tenho aqui alguns corretivos, algumas opções de corretivos de alta cobertura. Eu... De média e alta cobertura. De média cobertura tem esse aqui da Avon. Aí tem esse aqui da linha Aquarela da Natura, que ele é de média e altíssima cobertura. Ele é muito bom mesmo, tá? Mas eu não vou utilizar ele porque ele é mais claro que o do meu tom de pele. Tem esse daqui que é importado da Too Faced. Ó. Também é muito bom pra fazer isso. Esse aqui da Tarte também é muito bom pra fazer isso, tá? Esse aqui da Bruna Tavares é incrível e ele é muito bom pra fazer essa camuflagem. E esse aqui da Shiseido também é muito bom pra fazer essa questão da camuflagem. Hoje eu vou estar utilizando esse aqui da Avon pra vocês verem mais ou menos como é que ele funciona. Tá? A gente aplica exatamente por cima do batom esfumado esse corretivo de média cobertura da nossa cor da pele. Como vocês podem ver, eu tô usando a cor média aí da Avon e é no meu exato tom de pele. Prontíssimo, gente. Eu já passei o corretivo e eu vou vir com o pincel e vou dando batidinhas pra cobrir esse babado aqui todo vermelho, tá? A questão das batidinhas é essencial pra que a gente não misture a cor do batom vermelho com a cor do corretivo. Ele precisa cobrir o batom e não se fundir, não se misturar. Tá certo? Então, apenas batidinhas. Estão vendo como é que tá a camuflagem? Não é pra ficar com resquício muito de... Ó, do vermelho nem nada. É pra ficar na cor da sua pele mesmo, tá? E aí eu vou vir com a base agora. Vou usar essa aqui da Avon. A gente vem... Ficando aqui... E aí, gente? Próximo passo eu já fiz, porque a câmera não filmou. Mas é pegar um corretivo mais claro do que seu tom de pele, ó. Tá? Ou aquela base que esteja mais clara do que seu tom de pele. E aplicar aqui e aqui, tá? E aí você ilumina essa área após ter camuflado, né? E aí, o próximo passo depois disso é você selar tudo. Mas antes de selar tudo, verifica se tem alguma linha, algum produto, ó. Tipo aqui nessa linha aqui. Tem produto acumulado. E vai esfumando. E, ó. Esfuma, tira de todas as linhas. E imediatamente você vem com o pó. Vou pegar esse aqui da Boca Rosa, na cor mármore. E imediatamente você vem com o pó e... Ó. E selar. Aí, depois que você selar, você tem o excesso, assim, do pó. E... Voilá. Então, amor, isso é assim que ficou a make, né? Eu fiz uma make aqui pra vocês verem como fica mais ou menos a camuflagem. Questão de profundidade, realmente. Não tem muito como corrigir, né? Mas a questão da cor, realmente, fica bem uniforme. Fica muito bonito. O olhar fica bem aceso. Eu espero que vocês tenham gostado. Reproduzam essas dicas e me marquem lá no Instagram. Que a pele bonita vir. E até o próximo vídeo. Um beijo.